Fala aí galera, oi gente, como vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje seja um barulhinho aí, é porque nós estamos aqui já no mercado, hoje vai ser um vídeo de comprando, fazendo compras, fazendo compras para a feira do Natal, né? Para a gente também, né? São as coisas que estão faltando, e é isso, a gente vai levar vocês para acompanhar aí com a gente. Vamos lá! 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 Vamos lá quando o ovo de podor não está bom! Vamos lá! 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 codona, que minha irmã gosta dele cozinhado. Aqui eu peguei uma peça de salmão, aqui nessa sacolinha peguei uma peça de salmão para fazer o bolinho de salmão, para organizar na noite da ceia, vou mostrar para vocês, que tem duas peças de carne, coxão mole, que a gente pegou para assar e que tem uma peça de um quilo de presunto de frango, para poder cortar também, para colocar, fazer o salpicão no dia do jantar, né? Então é isso, foram essas coisas, deu 500 e pouco, só essas coisinhas aqui, acho mais caro que eu peguei carne, né? E teve a bebida também, mas mesmo assim, deu 500 e pouco, e aí volto para mostrar para vocês depois as verduras que a gente deixou para comprar no mercado, que a gente achou que fosse mais friscas, ela estava, estava muito feio e no mercado a gente consegue comprar mais friscas, então é isso. No dia seguinte, vamos pensar aí, nós estamos aqui na Tacadão e mais uma nisso, já outro dia. Tchau, tchau. Galerinha, chegamos, mostrar para vocês aqui rapidinho o que foi. A gente pegou mais coisas do lado que a gente não tinha pego da outra vez, mais um mescal, chiclete, aí alguns salvaninhas e bolachas, aí pegamos nessa caixa aqui, aqui na caixa tem os ovos, a gente pegou esse suquinho que estava baratinho, estava saindo a um real, e pegamos esses da nossa que estava na promoção também, nesse iogurte, e os iogurte, e os iogurte que estavam na promoção. Aí peguei esse queijo da Isis, que para a gente fazer na churrasqueira, na churrasqueira que é bom, que é o queijo coalho, peguei duas unidades, aí peguei granola, banana, pão, e esses salgadinhos para a gente não achar, não é que estava faltando. Tchau, tchau.